Eu estava jogando um capim aqui para a porca, eu acho que ela já vai parir essa semana agora. Aí eu joguei um capim que ela está comendo. Tinha um feno aqui, eu estou sem pó de ferro, mas eu joguei o feno aí também, é bom. Olha o que ela já fez no custo ali, custo de alvenaria, só ficou uma parte debaixo ali. Não está dando para colocar comida ainda, mas já está feio. Fiz um pouquinho aqui também, porque eu não gosto de comer, até os porquinhos já está comendo. E aqui eu coloquei, juntei as duas portas aqui, as duas tudo juntas aí agora. Engraçado é que eu estou te fuçando na hora que as portas deitam aí. Na hora que começa a sair leite, ele esqueta tudo. E aí chega para colocar uma boca mais larga aí. Só que uma preta pega outra. Para de sair leite, aí já começa. Olha só. Olha só como o caminho vai ser hoje. Está um friozinho. Está um friozinho. Tava dando milho as galinhas aqui agora Acabei de dar uma passadinha no chiqueiro ali A última porra que tava preenha das cotas ali Pariu também Acho que ela pariu agora de madrugada Pariu 7 leitãozinho Acho que ela terminou de parir já Aí eu filmei aí Vou colocar no vídeo aí agora pra vocês Olha aí pessoal Tá caindo uma Uma librininha aqui agora Caiu uma chuvinha fina Hoje eu tive que ir na cidade de novo A estrela tá um pouquinho melhor Eu já fui de moto Vou passar os porquinhos pra vocês aí de novo Estão tudo deitadinho Aí eu joguei mais um Joguei mais um pouco de palha aí Agora eles estão tudo deitadinho aí dormindo Já comeram bastante Já mamaram um bocado Agora tá aí Conchilando Olha os rapazes aqui como é que tá Tchau Tchau Tchau, tchau.